Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu tô na Mercedes pra mostrar pra vocês mais uma novidade da marca, esse ano de 2024 repleto de coisas novas essa aqui é a novíssima E300 Exclusive 2024, é a nova geração do sedã de luxo que chega com o visual clássico porém totalmente reformulado pelo valor de R$ 639.900 Tem coisas aqui impressionantes, tanto para o lado positivo quanto também para o lado negativo, isso mesmo vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas sem dúvida é um carro incrível pessoal Começando aqui pela frente já destaco essa grade no estilo 3D de acordo com a marca e temos esse radar do piloto automático adaptativo bem grandão, assim como também câmera 360, sensor de estacionamento esse desenho se interliga com o conjunto óptico que traz iluminação full LED, é um LED de alta performance com iluminação alta adaptativa porém aqui pessoal, não é o farol mais top da marca, que é aquele multi-beam LED, aqui é um pouquinho mais simples mas vem com essa assinatura bem legal, já padrão da marca, já já eu mostro pra vocês mais abaixo não tem farol ciliar de neblina, você encontra aqui um preto brilhante com cromado novamente outro sensor de estacionamento e mais um cromado aqui dando um contraste bonito com esse cinza destaco também aqui ó, esse logo mais clássico da marca esse radar do ACC funciona em conjunto com todas essas câmeras aqui no vidro tudo referente à segurança, à condução assistida ao motorista na lateral sensor do sistema Parktronic e temos esse conjunto de rodas com uma pegada bem mais sóbria também né mesclando dois tons de acabamento, pneu 245-40, aro 20 mais cromado aqui embaixo, em volta dos vidros a mesma coisa retrovisor na cor do carro com a câmera lateral, repetidor de seta e aqui embaixo uma luzinha que faz a projeção do logo da Mercedes e essa maçaneta um luxo só, retrátil, olha que top galera você passa a mão aqui ó, e ela faz essa abertura e fica toda iluminada também sensor da chave presencial, você encontra também sensor de ponto cego nesse retrovisor com preto brilhante e a roda traseira logicamente vem com freio a disco e a medida aqui é diferente o pneu é 275-35, porém o aro também é 20, certo? e uma coisa bem interessante, esse carro vem com sistema de esterçamento do eixo traseiro em torno de 4.5 graus e também suspensão a ar e aqui atrás uma coisa bem diferente desse carro é a assinatura luminosa com o logo da marca olha que bonito, dando aí uma pegada mais diferente quando a gente compara com a C300, por exemplo esse carro tem bastante semelhança em vários itens com a classe C bom, logo da marca presente aqui, o nome E300 essa lanterna toda em LED percorrendo aí ó, praticamente toda a tampa a câmera traseira fica escondidinha aqui ó, nesse compartimento o para-choque tem um desenho bem limpo né com iluminação refletiva, sensor de estacionamento e mais cromado aqui, imitando aí uma saída de escapamento brake light bem grandão presente e o porta-malas, a gente consegue fazer abertura através daquele comando o espaço é excelente pessoal, 540 litros cabe muita coisa os bancos aqui ó, são tripartidos desse lado um compartimento com redinha aqui um ganchinho e esse comando para você fazer o rebatimento dessa segunda fileira, desse lado a mesma coisa pescoço de ganso cobertinho o acabamento muito bom né nem preciso comentar sobre isso com vocês mais um espaço aqui com o kit de reparo dos pneus e olha só que interessante vem com esse ganchinho para prender aí o tampão certo e aqui tem mais um ganchinho retrato também ó para você pendurar sacolas juntamente com essa luzinha faltou um acabamento aqui né mas enfim triângulo nessa parte superior e uma coisa que eu fiquei espantado pessoal um carro nessa faixa de preço não traz porta-malas com fechadura elétrica isso mesmo então você tem que fechar aqui ó de forma manual é mole ou quer mais bom esse carro tem um tamanho bem generoso né um sedã de presença 4.94 metros de comprimento 1.94 de largura 1.47 de altura 2.93 de entre-eixos realmente é bem espaçoso vamos conferir detalhes internos muito luxo que você vai encontrar aqui sem dúvida a começar pelo acabamento da porta aqui em cima material soft na verdade toda a porta vem com essa pegada macia até mesmo aqui embaixo black piano com essa maçaneta mais clara todos os ajustes dos bancos elétricos você tem aquecimento e ventilação memória também travamento iluminação ambiente lógico né todo Mercedes é assim comando dos vidros com rebatimento e aqui você fecha e abre a cortininha lá de trás já já vocês vão ver som assinado Burmester galera o som desse carro é uma coisa totalmente diferente de tudo no que você já viu é um som 4D com 17 alto-falantes e 730 watts de potência abertura da tampa do porta-malas e aqui forrado em veludo e com essa luzinha também soleira Mercedes-Benz pedaleiras normais freio desse acionamento eletrônico comandos de iluminação já traz acendimento automático e esse banco sensacional no quesito conforto no quesito design eu até que acho ele bem simplesinho para falar a verdade logicamente que aqui é uma pegada mais clássica mais requintada porém eu acho que o desenho poderia ser melhor trabalhado na minha humilde opinião mas como eu disse extremamente confortável tem abas pronunciadas o cinto normalzinho você tem airbag em tudo quanto é que é lado ajuste de lombar inclusive uma função bem legal nos dois bancos da frente aqui dentro tem um subwoofer isso mesmo você consegue sentir praticamente toda a batida da música bem legal e aqui dentro como em todo Mercedes olha isso parece uma nave espacial o volante aquele mais clássico e requintado da marca com o logo presente aqui detalhes em preto brilhante configuração do painel piloto automático adaptativo assistência de faixa temos também controle da distância do carro da frente e aqui tudo referente a multimídia pedal shifts haste de seta e aqui você tem o câmbio automático de nove velocidades e aqui também fica o limpador do para-brisa o ajuste da coluna você faz de forma elétrica tanto altura como profundidade e uma possibilidade legal que eu esqueci de falar com vocês é a troca da cor do banco que pode ser marrom ou também cinza E300 em funcionamento conferindo esse painel desse lado trazendo velocidade nível do combustível e do outro lado RPM e também a questão da bateria desse sistema híbrido leve temos aqui 12.3 polegadas com uma função bem legal exclusiva desse modelo que é o efeito 3D já já eu mostro para vocês aqui no centro velocidade digital com distância percorrida dados após a partida após o reset indicação de economia consumo sistema passivo de auxílio ao motorista tudo que você estiver ouvindo na multimídia e o GPS integrado quando você aperta este comando aqui ele te dá a possibilidade de você trocar o estilo desse painel com essa pegada mais esportiva olha que coisa linda mostrando força G e também mais dados do motor e temos aqui também o GPS integrado maximizado olha essa qualidade galera muito mas muito top você consegue dar um zoom aqui também tudo referente a assistência ao condutor mostrando aqui auxílio de faixa piloto automático adaptativo e outras coisas tudo referente a serviço como o assist plus dados de revisão quilometragem que estiver faltando temperatura do líquido do arrefecimento óleo do motor também presente aqui e quando você joga para cima configuração do redap display que você pode ligar ou desligar e a qualidade da projeção pessoal coisa incrível a Mercedes não brinca em serviço falando em qualidade boa multimídia gigante M-Bucks super screen 14.4 polegadas com inteligência artificial e também o sistema de conectividade mais avançado da marca o ME Connect o GPS é integrado de série traz esse gráfico 3D excelente qualidade e a função 3D do painel você liga através desse comando aqui não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem para falar a verdade eu nem gostei disso atrapalha bastante a sua visualização arrastando de cima para baixo mais atalhos do redap display toda a parte de segurança o parque tronic auxílio de faixa e muito mais funções do GPS como destinos posto de gasolina área de estacionamento e aqui embaixo configuração da climatização temperatura conforme você aumenta aqui ó vai mudando a cor da luz ambiente intensidade do vento e o menu propriamente do ar trazendo a função sync e também a automática desembaçadores quando você aperta a casinha mais funções são liberadas aplicativos ME Connect sistema de concierge e essa câmera pessoal posicionada aqui em cima de acordo com a marca exclusiva para selfies e também para videochamada legal né a qualidade também é muito boa além disso você observa aqui também a galeria para você conferir as suas fotos menu comfort luz ambiente possibilidade de 64 cores para você configurar a sua interna e uma luz exclusiva aqui ó da E300 é essa passando por cima aí do painel legal demais e a cinética do banco o que que é isso você pode configurar por exemplo de meia em meia hora esse banco ir mais para frente mais para trás ajustar a lombar também tudo de forma automática certo telefone para você conectar o seu celular liberando Apple CarPlay e Android Auto sem fio rádio AM FM mais fontes de mídia como um pendrive por exemplo e muitas definições assistência tudo referente à segurança deste modelo também auxílio à condução dados da câmera estacionamento dados do veículo de modo geral destaco aqui para vocês o Dynamic Select algumas coisas que você pode configurar de forma individual propulsão suspensão direção controle de tração e estabilidade luzes externas e essa ambiente e aqui o sistema pessoal olha que coisa bacana configuração de áudio você vem aqui em entretenimento 4D Sound e temos aqui aquela questão do subwoofer que fica posicionado aí no encosto do banco você pode aumentar a intensidade nível máximo aí é 10 beleza tanto aqui para o banco do motorista como para o do passageiro somente aqui na frente certo aplicativos esse carro traz um navegador e informações de modo geral falando em informações aqui você tem esse gráfico bem bacana do motor olha isso conforme você acelera tem aí dados de potência e de torque e mais informações do veículo como ângulo de inclinação e também de suspensão certo dispositivos conectados e aqui o navegador olha que top você consegue entrar aqui na internet qualquer site inclusive no YouTube recomendo vocês acessarem Fast Carville bacana demais tanto aqui nessa tela como nesta também já já eu mostro para vocês essa aqui só fica habilitada quando alguém senta nesse banco do passageiro que incrível pessoal olha isso qualidade realmente impressionante beleza basicamente é tudo isso que esta mídia traz e aqui na parte inferior atalhos para os modos de condução temos aí o eco o comfort o esporte e o individual para você configurar esses parâmetros aqui também vista da câmera sistema 360 qualidade nem preciso comentar você tem aí todas essas possibilidades para te ajudar na hora que você for estacionar atalho para configuração do carro que vocês já viram alerta volume e aqui a função de mudo beleza a chave padrão da marca bem luxuosa com abertura e fechamento das portas e também porta malas e esse acabamento central em madeira luzinha ambiente presente também liberando aqui dois porta copos tomadinhas usb do tipo c e aqui é um carregador de celular por indução beleza tudo iluminado aqui realmente é muito luxuoso esse carro apoio de braço com essa abertura típica mercedes com mais tomadinhas usb e forrado aqui embaixo o porta luvas traz um espaço bem pequenininho forradinho em veludo e iluminação em led retrovisor eletrocrômico aqui também tudo iluminado comando de assistência SOS e aqui esse comando você entra em contato direto com a central da Mercedes luzinha da cabine amarelinha porém aqui é led certo e aqui você passa o dedo e faz a abertura do teto solar caramba eu nem encostei o dedo aqui só cheguei perto e ele já abriu legal demais ali na parte traseira não abre somente esse aqui da frente certo PQP para todo mundo inclusive para o motorista para sol com espelho e luzinha desse lado aqui a mesma coisa certo pessoal no quesito acabamento nem preciso falar material extremamente macio ao toque cara é muito luxo em praticamente todo Mercedes e olha essa saída de ar aqui realmente muito top esse carro é diferenciado botão de ignição o start stop aqui o start stop do sinal vamos conferir como esse sedã de luxo se comporta na parte traseira meus amigos o acabamento aqui segue o padrão lá da frente material macio em toda a porta inclusive aqui embaixo novamente com aquela luzinha comando do vidro saída de som e tem essa redinha de privacidade também beleza e aqui mais uma iluminação refletiva com essa espécie de soleira e os bancos seguindo o padrão lá da frente bem macios confortáveis aqui tem uma aba um pouquinho pronunciada apoio de cabeça para todo mundo cinto normalzinho isofix e o espaço aqui é bem bom lembrando que o banco está bem para trás e olha eu fico aqui suave galera bem suave mesmo muito conforto porta revista desse lado também agora outra coisa que eu não consigo entender olha isso aqui pessoal encontre o erro cadê a zona de climatização o controle do ar-condicionado não temos que vacilo somente a saída de ar e tomadinha USB do tipo C o túnel central é gigante com certeza atrapalha muito uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro falando em centro apoio de braço padrão Mercedes com esses dois porta-corpos aí bem diferentões o teto traseiro aqui para vocês verem bem grandinho também né PQP retrato com ganchinho e essa luzinha ajuste da altura do cinto você consegue fazer tem mais um ganchinho aqui airbag de cortina e esta a minha situação aqui nesse sedã de luxo até que eu fico relativamente tranquilo nem tanto sobra aí três dedos pessoal esse banco é bem elevado parece até que eu estou no SUV mas enfim é muito conforto pessoal então uma coisa bem interessante também tem uma redinha aqui atrás vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco lembrando que você consegue levantar ela através da multimídia com uma função ali beleza é um carro incrível mas tem esses vacilos aí né vamos ver agora a motorização e mais uma coisa curiosa aqui meus amigos que eu não gostei muito encontramos o mesmo conjunto da C300 aqui na E300 eu acho que pelo preço do carro merecia aí uma motorização mais potente né mas enfim temos um híbrido leve com motor 2.0 turbo de quatro cilindros a gasolina que rende 258 cavalos 40.7 quilos de torque mais uma bateria de 48 volts que acrescenta mais 23 cavalos e 20.9 quilos em determinadas situações de aceleração o câmbio é um automático de nove velocidades o 0 a 100 também fica em 6.3 segundos e a velocidade máxima na casa de 250 km por hora no quesito acabamento tem essa capa bem grandona né manta acústica e duas hastes pantográficas dados de consumo conforme o Inmetro cerca de 8.8 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada e aí galera realmente merecia um motor melhor comenta aqui embaixo mais informações vou deixar na descrição e assim que fica toda a iluminação do novíssimo E300 como eu disse no início do vídeo farol full LED de extrema eficiência aqui em cima luz de seta onde também funciona o DRL e temos aí esse LED do tipo espelhado funcionando iluminação alta e baixa repetidor de seta aqui no retrovisor e a traseira vem com esse estilo de acendimento olha esse gráfico pessoal como ficou bonito diferente né dos demais modelos da Mercedes bem legal né com a estrelinha aí em forma de luz de posição a seta no cantinho e aqui uma lanterna de neblina do outro lado fica a luz de ré a placa na cor branca também em LED beleza e deixa eu mostrar pra vocês essa função aqui ó daquela redinha lá na parte de trás é através desse comando aqui que a gente faz a abertura ó deixa eu tentar mostrar pra vocês vou dar um zoom aqui apertei o botão e olha só legal né redinha aberta e redinha fechada bem escondidinha ali beleza bom no quesito itens de segurança uma lista gigantesca assistente ativo de distância piloto automático adaptativo temos também assistente de frenagem de manutenção de faixa de ponto cego de manobras evasivas de estacionamento sistema de proteção também para pedestre e desse lado lógico também ajustes elétricos para o banco do passageiro como também ventilação e aquecimento e aí gostou? e como eu disse uma multimídia exclusiva para o passageiro também com cerca de 12 polegadas e também com as mesmas funções que você encontra na tela principal arrastando de cima para baixo algumas notificações traz o GPS integrado função de rádio logicamente você tem um controle individual mais fontes de áudio lembrando que você consegue conectar aqui por bluetooth por exemplo um fone de ouvido então você ouve aqui uma música e nessa outra multimídia você pode ouvir outra música bem legal né acesso para a câmera também né conforme vocês já viram gostei bastante disso e temos aqui configuração dos bancos da luz ambiente que você consegue trocar informações do veículo também dados do motor além também de mais definições e o navegador que vocês já viram né acessem lá galera youtube.com barra fastcarville beleza? meus amigos o vídeo de hoje foi esse E300 2024 vale a pena nessa faixa de preço se você gostou deixa o like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau